E aí, meus queridos? Boa noite pra todo mundo. E aí, como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Porque eu ainda não superei, de fato, uma eliminação de ontem, ainda não entrou na minha cabeça, porém, contudo, entretanto, contodavia, estou aqui para mais um vídeo. Não estranhem, não estranhem aí o título do vídeo, porque sim, vou falar do jogo que acabou agora. Vou fazer uma breve ligação, prometo que o vídeo vai ser bem breve, mas vou fazer uma breve ligação do jogo de hoje, que acabou agora. Acompanhei os 90 minutos entre Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou por 3x1, e vou ligar ele ao momento atual do Botafogo, que pelo menos é os últimos anos que eu tenho visto do Botafogo. Antes disso, vocês já sabem, né? Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, deixem nos comentários para saber de onde vocês são, enfim. Família, por que eu quis trazer esse tipo de vídeo aqui para o canal? Eu já vi outros canais fazendo isso, eu falei, cara, é muito interessante isso, por que não fazer isso também com um canal glorioso? E, mano, desde o início da competição do Carioca, eu estava observando o Botafogo um pouco mais à frente do que o Vasco. E muita gente falava, cara, o Vasco está crescendo de produção, o Vasco está crescendo de produção, mas como eu não estava acompanhando muito bem os jogos do Vasco, eu achava, mano, esses caras estão malucos, porque o Vasco quase foi eliminado na Copa do Brasil, o Botafogo estava eliminado ontem, o Vasco estava muito mal no Campeonato Carioca, não estava ganhando nenhum jogo. Aí, hoje, eu falei, mano, vou parar e vou ver o jogo do Vasco, para ver como é que é. E parei e vi, mano, é absurdo, mano, é absurdo. O Vasco, ele está tão quebrado quanto o Botafogo, está bom que talvez o Vasco não tenha aí um bilhão de dívidas, talvez não tenha, mas o Vasco está tão quebrado quanto o Botafogo, talvez não esteja na mesma situação, porque ainda tem a Copa do Brasil, mas está na Série B, só está disputando o Carioca também. E, mano, por que o Botafogo não consegue seguir na mesma linha do que o Vasco? Porque você para para analisar, não estou dizendo que todas as contratações do Botafogo foram ruins. É óbvio que algumas foram boas, outras ruins, outras medianas, mas você pega, por exemplo, lateral. O Botafogo contratou o Rafael Carioca e o Vasco contratou quem? O Zeca. O Zeca joga pela esquerda e joga pela direita. O Zeca já jogou na seleção brasileira. Por que o Botafogo não tem uns caras desses? É muito caro? O caro, rapaziada, sempre, o barato, no caso do Botafogo, do Rafael Carioca, às vezes sai caro, mano. Às vezes sai caro. E quando você está numa Série B, mano, você não pode apostar muito, tá ligado? Você não pode fazer só aposta, aposta, aposta. É óbvio que você precisa ter os pés no chão, mas, mano, você precisa desembolsar alguma coisa, porque você precisa subir para a Série A. Você vê o Cruzeiro, mano. O Cruzeiro apostou, apostou na base e não subiu. Imagina só o Botafogo esse ano não subir também o descaralhamento que vai ter em 2022, entende? Mas não para por aí. O Vasco contratou o Felipe Gabriel, o Vasco contratou o Morato, o Vasco manteve um centroavante foda, que é o Cano, e o Botafogo não fez esse tipo de contratação, tá ligado? Aí você vê outra coisa, mano, que eu achei foda demais hoje no jogo do Vasco. O Vasco soube jogar contra o Flamengo. Para quem viu, o Botafogo e o Flamengo no Carioca esse ano, o Botafogo perdeu de 2x0, se eu não me engano. Eu acho que foi 2x0 que o Botafogo perdeu, eu não lembro. Mas o Botafogo não jogou nada e não soube fazer o que o Vasco hoje fez, que foi o quê? O Vasco soube sofrer. O Vasco soube jogar contra o Flamengo. O Vasco esperou o Flamengo. E dois detalhes que são muito importantes. O Vasco hoje jogou praticamente contra todos os titulares do Flamengo. E na ocasião, o Botafogo não jogou contra os titulares do Flamengo. Então, eu parei e falei, mano, preciso ver esse jogo para ver o que tem tão diferente que a galera está falando. E tem muita diferença, muita diferença. Primeiro, você passa pelo técnico, você vê um padrão de jogo completamente diferente. Você vê um padrão de jogo no Vasco. E realmente, depois eu vou ver alguns jogos, algumas reprises do Vasco, para ver essa evolução que todo mundo estava falando. E hoje eu consegui ver, mano. É óbvio que o Flamengo ficou ali, batendo na trave, batendo, 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 batendo. Mas o Vasco, novamente eu vou falar, falei até no Twitter. O Vasco soube sofrer. Coisa que o Botafogo, olha, há anos não está sabendo. O Botafogo não sabe sofrer contra o ADC. O Botafogo não soube sofrer contra o Volta Redonda. O Botafogo não soube sofrer, por exemplo, contra a Paricidense. O Botafogo, ano após ano, não sabe sofrer. E é por isso que hoje é tão fácil fazer gol no Botafogo. Qualquer um faz gol no Botafogo. E hoje eu pude perceber que você não precisa ter um time foda para você fazer uma partida maneira, tá ligado? Que hoje o jogo do Vasco foi legal, cara. Foi legal. Eu tenho certeza absoluta. É óbvio que todo vascaíno vai estar satisfeito, vai estar feliz porque foi 3x1 com propriedade. Mas vai estar mais feliz ainda porque viu dentro de campo uma entrega. Viu dentro de campo um padrão. Porque o time, rapaziada, a gente tem muito isso na cabeça. O jogo é bom para o time só se ele tiver a bola, só se ele atacar. Não, em 2017, o Botafogo não jogava bonito, mas tinha um padrão. E tenho certeza que todo mundo gostava daquele jogo que o Botafogo tinha com o Jair Ventura. Entende? Você não precisa ter a posse de bola, jogar bonito, passe para cá. Não, você precisa ser objetivo. Coisa que hoje o Vasco foi contra o Flamengo. E poderia ter feito mais. Poderia ter feito 4, 5 gols. O Flamengo também poderia ter feito? Poderia. Mas eu volto a repetir. Hoje o Vasco soube jogar contra o Flamengo. Hoje o Vasco soube sofrer. E está faltando isso no Botafogo. Está faltando o Botafogo saber sofrer nos jogos. Vai ter jogo que vai ser mais fácil. Vai ter jogo que vai ser mais complicado. Mas tem que saber. Tem que ter a maturidade. Tem que ter expertise. Tem que ter, sei lá. Tem que ter experiência, mano. Porque futebol é isso, brother. Às vezes o outro time vai estar melhor, mas você vai ter que se defender. Nem que se for para segurar a forma do empate. E hoje o Botafogo não sabe fazer isso. Hoje o time do Charmusca não sabe fazer isso. O time do Charmusca hoje é vulnerável. O ataque do Botafogo hoje é inoperante. Porque você pode ver. Ontem teve uma canalhada de chute para o gol. Porém, sem nenhum objetivo. Sem nenhuma finalidade. Foram chutes completamente avulsos. E hoje o Vasco, quando chegou, fez. O Vasco teve, eu acho que, seis side shoots ao gol. Chegou com cinco com perigo. Não importa quantas vezes você vai chegar. Se você chegar uma vez com um perigo e fazer o gol e você vencer, pronto. Já basta. O futebol é bola na rede. Futebol é bola na rede. Então é isso. Eu vi os 90 minutos que eu queria. Vi a diferença. Que nem o que eu estava falando. Que realmente o Vasco está melhor do que o Botafogo. E eu pude perceber isso, tá ligado? E me espantou muito. Essa questão do saber sofrer. Porque o Vasco hoje soube sofrer. E aí eu falei, mano, eu fiquei pensando. Eu falei, mano, o Botafogo não sabe sofrer nos jogos. O Botafogo não sabe segurar resultado. O Botafogo não sabe jogar com o resultado debaixo do braço e explorar isso. Não sabe. E isso que é mais preocupante. Porque, mano, a gente não soube jogar assim contra o Volta Redonda, brother. O que vai esperar na Série B que os caras são cascudos? Muito mais cascudos do que o Volta Redonda. Vai ser foda. Enfim, família. Esse é o vídeo de hoje. Eu ia trazer um vídeo mais cedo. Só que deu merda. A câmera, o celular, parou o vídeo no meio. Sei lá de onde. E eu acabei que não soltei. E aí eu falei, ah, foda-se. Agora eu vou esperar até mais tarde. E solto outro vídeo. E estava esperando esse jogo do... O Vasco e o Flamengo acabar. Enfim, agora, se eu não me engano, o Botafogo não depende. Mas já não dependia deles do Botafogo pra... Só do Botafogo pra passar de fase. O Vasco agora passou o Botafogo. O Botafogo acho que está em sexto. O Vasco está em quinto. E o próximo jogo do Botafogo é contra o Fluminense. E aí eu pergunto. Será que o Botafogo vai saber sofrer? Porque o time do Fluminense está sendo um time enjoadinho. E está contratando. Fica essa dúvida. Valeu, rapaziada. Boa noite pra todo mundo. Uma boa semana. E fé.